Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodrigues Bem-vindos ao meu canal Família, pra você que caiu aqui de paraquedas Sejam todos bem-vindos, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra vocês não tá perdendo nenhuma novidade do canal, beleza? É isso aí, hoje eu vim trazer mais uma trollagem Essa trollagem aqui vai ser pesada, vai ser top Então peço que vocês compartilhem esse vídeo Deixa muito like nesse vídeo aí O vídeo de hoje é o seguinte, galera Hoje eu vou trollar a Thaís fingindo estar numa ligação Falando com um amigo meu E eu vou supor uma traição Que ele traiu a namorada dele E eu vou ficar do lado dele No telefone eu vou falar Não mano, eu te apoio mano, tá ligado? Você só traiu só, não tem nada demais, tá ligado? E a Thaís vai estar do meu lado Vendo eu apoiando o meu amigo Porque ele traiu a namorada dele Que terminou com ele, mano Então eu vou apoiar uma suposta traição E eu quero ver a reação da Thaís Como que a Thaís vai reagir Eu apoiando o meu amigo Que ele traiu a namorada dele E eu vou falar que não tem nada demais Que ela vai voltar Que isso é normal Como será que a Thaís vai reagir nesse vídeo, velho? Então mano, assista o vídeo completo Deixa muito like Que é muito importante pro canal, beleza? Corre lá no meu Instagram Tá passando aqui na telinha Me sigam lá também Pra vocês interagirem junto comigo E ficar perto de mim Me acompanhar no meu dia a dia, beleza? Então tudo que eu posso Eu posto no Instagram E é isso aí Então roda a vinheta Família, é isso aí Então, beleza? Bora começar o vídeo Eu vou falar alto aqui pra Thaís ouvir Então ela vai ter que vir aqui na sala Pra ela tá escutando a conversa E eu vou tá apoiando o meu amigo Que ele traiu a namorada dele E eu vou falar Mano, relaxa Não tem nada demais Isso aí acontece, pô Você só traiu Só se fosse uma coisa mais grave Fica em paz Ela vai voltar com você, tá ligado? Então vamos ver a reação da Thaís Nesse vídeo, mano Assista o vídeo completo Deixa muito like Que é muito importante pro canal A gente tá trazendo muitos conteúdos pra vocês Então a gente tá pedindo essa força aí Quem puder compartilhar Quem puder jogar no grupo do WhatsApp aí Então, mano Deixa sugestões de vídeos também aqui nos comentários, tá bom? E comenta bastante o que vocês acharam desse vídeo Demorou? Fala, Juliano Beleza, meu truta? Que que manda, velho? Ô, irmão Você tá chorando por quê, velho? Porra, viado Sério mesmo, mano? Fica assim não, viado Acontece, carai Mas você traiu ela Mas ela terminou com você? Que? Carai, Juliano Você também é foda, hein, mano Puta, mano Sério? Ela ficou sabendo que você traiu ela Não entendo Mano Mas você traiu ela quantas vezes? Só uma vez, só? Duas? Puta, mano Normal, cara Relaxa Normal, Jefferson Bem louco Hã? Não Fica em paz, cara Quem que é? Não, você traiu ela só duas vezes, mano Relaxa Ela vai voltar com você Acontece, viado Não Irmão Para de chorar, carai Mano Posso te dar um conselho mesmo de amigo Não Papo 10 mesmo Vou te dar um conselho de amigo Mano Isso acontece Isso é normal Tá ligado? Você só traiu duas vezes É normal, Jefferson Brincadeira tem hora Quem que é? Quem que é que tá falando o telefone? Quem que é? Calma aí, é Não, é minha esposa aqui, velho Quem? Tá, é o que? Calma aí, calma aí, calma aí, Juliano Calma aí, calma aí Quem é, Juliano? Peraí, você é meu amigo Calma aí Relaxa, viado Irmão Não, tá atrapalhando nada, não É que a minha esposa tá ouvindo aqui, entendeu? Mas fica em paz, cara Mas, mano, vou te dar, ó Vou te falar um bagulho Conversa com ela, tá ligado? Troca ideia com a sua esposa Não, pede desculpa Não, fique em paz, já Não, relaxa, irmão Mano, eu tô falando pra você, papo Mano Mano, eu já sei bem como é que é isso aí Não, fique em paz Você só traiu duas vezes É normal, relaxa É normal, tá aí, Jefferson? É normal? Calma aí, hein? Não, me dá o telefone Me dá o telefone É normal o caralho Que que é normal, tá aí? Quem que tá falando com você? Calma aí, Thais É, não Não, não Calma aí, Thais Calma aí, Thais Calma aí, calma aí, rapidão Calma aí, rapidão Calma aí o caralho Calma aí, calma aí, calma aí Dá o telefone Calma aí, Thais Vai tomar vergonha na sua cara Vai sair mulherão, caralho Bagulho feio, caralho Pai, quem que tá falando com você o telefone? Calma aí, calma aí É normal, tá aí, Jefferson? Então, se me trai, então Ô, Juliana Vai desligar, Juliana Vai tomar vergonha na sua cara Seu vagabundo do caralho Pode Ô, Juliana É, só você pedir desculpa, viado Ela volta É só pedir desculpa? Volta o caralho Ela volta, ela volta Descobri quem que é? Vou falar com a menina Pede desculpa É normal Desliga É normal É normal É normal o caralho É normal o caralho Calma aí, Thais Solta o telefone Desliga essa porra, meu Caralho Não, você só Ela só duas vezes Então ela vai te perdoar Tá ligado? Tá traindo Você me traiu, então? Beleza? Falou Eu falo com você Para de pagar de louco Pede desculpa pra ela Que ela volta Para de pagar de louco Pede desculpa pra ela Que ela volta Pode Pode confiar Ela vai voltar Ela vai voltar Você tá mentirando? Não, pode pedir desculpa Que ela vai voltar Pede desculpa o caralho Não tá porra nenhuma Nesse caralho Não, pô Vou descobrir quem que é Eu vou falar com essa menina Beleza, Juliana Você tá mentirando? Não, irmão Fique em paz Mulher é assim mesmo Mulher é igual também Você vai ficar me ignorando? Mulher é assim mesmo Você vai ficar me ignorando? Eu tô falando com você Beleza? Você vai ficar me ignorando? Não, mas Eu tô falando com o caralho Você tem essa porra, caralho Eu tô falando Eu tô dando conselho Você tá dando conselho Caralho Você tá me traindo por acaso? Trair é normal, viado Fique em paz É normal trair o caralho Me dá esse telefone Me dá o telefone Me dá o telefone Me dá o telefone Me dá o telefone Desliguei, Jata Quem que é? É normal trair? É normal trair? Eu tô falando com você Eu já dei um conselho pra ele Você falou que é normal trair É normal trair? A relação dele é a relação dele Você tá me traindo? Tá? Você tá me traindo? Tô falando com você Você não vai responder É normal trair? É normal trair? Eu tô falando com você Senhor, me dá a impaciência Dá a impaciência pra mim? Eu vou pra ele não Quem que é esse cara? É um amigo meu, Thaís Lá do campo Lá da mina dele Eu fui dar um conselho pra ele Aí você me dá um conselho Que é normal trair, Jefferson Não, você ouvi demais Não, ouvi demais o caralho Você falou várias vezes É normal trair E ela vai te perdoar Vai perdoar o cara, mano A cara gosta da minha A minha gosta do cara Já me desculpa Mas é normal pra você trair? É normal? Por que você tá rindo? Eu sou palha... 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 Por que você tá rindo? Eu tô falando com você Você tá rindo, caralho Tem uma palhaça aqui? Vai! Eu sou palhaça? Tem uma palhaça? Tem uma palhaça? Tem uma palhaça! Você! Ah, que difícil! Me socorra! Para! É o meu irmão, tô aí? Solta, me solta! Me solta! Me solta! Sai! Mano, parece ser Inversiver Você tem problema? Outro! Família! Trollagem realizada com sucesso! Vapo, Vapo! Toma Vapo, Vapo! Você quer o Vapo? Ó! É Vapo, Vapo! Toma Rebolado! Toma Vapo, Vapo! Toma! Toma! Jota! Sabe, vai ficar estressoso! Talvez você fica pensando nele Pensa em mim Chore por mim Tá de perto, meu! Caralho! Que chatice! É isso aí galera! Deixa muito like nesse vídeo Pra fortalecer, velho! Muito like mesmo, beleza? Pra você que caiu aqui de paraquedas Tá conhecendo o casal pela primeira vez E o canal também Se inscreve no canal, ative o sininho, beleza? Às vezes você caiu aqui, mano Caralho mano, que vídeo top! Mano, se inscreve e ative o sininho, beleza? Bora fortalecer o canal aí Bora fortalecer o casal Que esse ano aqui é nosso, velho! Esse ano aqui é nosso É o que, Thaís? Fica na sua aí, tio Beleza, família? Fique com Deus, mano Até o próximo vídeo Fui!